O jovem pediu o exame de um corpo encontrado no Piauí. O jovem sumiu em 24 de abril de 2022, quando voltava de uma festa. E muita, muito mistério cerca esse caso. A polícia não conseguiu desvendar o que pode ter sido um crime, pode ter sido um suicídio, e ninguém sabe até agora de absolutamente nada. Porque se não existia um corpo, como é que a polícia consegue desvendar esse crime? Quero ver os detalhes junto com você, aqui, e quem vai trazer é o Felipe Reites. Vamos ver. O corpo de Lucas Vinícius Monteiro de Oliveira permanece desaparecido. Os familiares continuam desesperados, sem saber o que aconteceu com o jovem. O Lucas Vinícius desapareceu no dia 24 de abril de 2022. Segundo testemunhas, ele teria se jogado aqui da ponte Juscelino Kubitschek, no Rio Poti. Em um novo apelo nas redes sociais, a mãe do Lucas Vinícius pediu que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí autorize a realização de um exame em um corpo que foi encontrado no assentamento Emiliano Batata. Dona Ana Lúcia desabafou. Acompanhe o relato de uma mãe desesperada. O excelentíssimo juiz nos conceda o direito de fazer esse reteste, que é um direito adquirido que eu tenho. Eu não tenho vida a mais. Eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar mais. Eu não tenho paz. E eu tenho certeza que o meu filho também está precisando de paz. Eu peço pelo amor de Deus. A excelentíssima juiz que nos conceda o direito de fazer o reteste desse DNA. É um direito que eu tenho de enterrar, o direito de ter uma sepultura, de enterrar o meu filho. É um direito que eu tenho. Eu tenho certeza que Deus não me deixará confundida e nem envergonhada. Está estampado em mim o meu sofrimento. Quanto descaso que eu tenho passado. Quanto descaso. Choro de uma mãe. Uma mãe desesperada. Uma mãe que está desde o dia 24 de abril sem ter uma notícia do filho. O desespero dela foi tão grande que ela pegou uma equipe de investigadores, de peritos, para poder tentar descobrir, junto com a equipe daqui, junto com a perícia daqui, saber o paradeiro desse rapaz. A namorada traz sempre o relato dela de que ele teria pulado da ponte Juscelino Kubitschek. Um corpo, entre dois, três dias, ele começa a boiar. Por que esse corpo não apareceu ainda? Por que na época o corpo não apareceu ainda? É muito louca essa história. E até agora o sofrimento é gigante para a mãe. Me dá bem aqui, meu amorzinho. Me dá bem aqui, meu benzinho. Me dá, meu amor. 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 Me dá, meu amor.